Está longe, muito longe, quem eu amo A dor que estou sentindo não tem fim Eu passo os dias e noites chorando Que bom seria se ela voltasse pra mim Eu passo os dias e noites chorando Que bom seria se ela voltasse pra mim No alto da colina construía um castelo Seria tão belo viver o nosso amor Num lugar tão longe, tão lindo como o céu Pra mim morar com ela bem pertinho do céu Está longe, muito longe, quem eu amo A dor que estou sentindo não tem fim Eu passo os dias e noites chorando Que bom seria se ela voltasse pra mim Eu passo os dias e noites chorando Que bom seria se ela voltasse pra mim No alto da colina construía um castelo Seria tão belo viver o nosso amor Um lugar tão longe, tão lindo como o céu Pra mim morar com ela bem pertinho do céu Que bom seria se ela voltasse pra mim